As mulheres dançam a faz, já tá louca de whisky Se tem gin, bebe sem dó, as novinha não resiste Todo dia ela saca a bia e saca quem atura Bebe toda, tá com todas as suas amigas da rua Bebe toda e tá com todas as suas amigas da rua Tete e rola e enrola os bandido com a bunda Tete e rola e enrola os bandido com a bunda Joga, joga, se para, vai! Desce, sobe a bunda Tete e rola e enrola os bandido com a bunda Bunda, bunda, vem, joga a bunda Mexe, vem, 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 sobe a bunda Sabe, sobe, vai, sobe a bunda Desce, 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 desce a bunda Bunda, bunda, vem, joga a bunda Mexe, vem, 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 sobe a bunda Sabe, sobe, vai, sobe a bunda Desce, 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 desce a bunda Muito boa noite, valeu Muito boa tarde, muito bom dia, valeu Pra você que tá ouvindo, não importa a hora O que importa é que vai começar, valeu As mulheres dançam a faz, já tá louca de hoje Tá na pista, pode sepalar, pode sepalar pra todo mundo Tá na pista o mais esperado do momento, valeu Ela saca a pia e saca quem atura Bebe toda, tá com todas as suas amigas da rua Bebe toda e tá com todas as suas amigas da rua Tete e rola e enrola os bandido com a bunda Tete e rola e enrola os bandido com a bunda Joga, joga sem parar, vai Desce e sobe a bunda Tete e rola e enrola os bandido com a bunda Pra você que quer ver aquele piquezinho de Vila Velha, valeu Pra você que quer ver aquela putaria envolvente no seu evento No seu aniversário, no seu casamento, valeu Na sua festa, qualquer lugar que você quiser Nós vamos tá brotando, valeu Botando aquele piquezinho, aquela putaria Aquele ritmo envolvente, valeu Então é isso mesmo Só anotar aí, valeu Anotar, ligar, mandar mensagem 99612 0757 99612 0757 Fala com o patrão, né Fala com ele mesmo Meu parceiro Dom Alô LB Tamo junto, patrão Tô passando também pra deixar avisado, valeu Quem quiser lançar aquele corte Qualidade Só é lá na Rua 25, valeu Lá no bairro Santa Mônica Na Barbearia Medina, valeu Procurar meu mano Mineirinho Alô Juninho Um beijão especial também, valeu Pra todos os meus fã-clubes, valeu Tamo junto de coração Tá cada uma e cada um aqui no meu coração, valeu Tamo junto, brigadão Por como aturar esse JV de Vila Velha, valeu Então vamos que vamos Pouco papo, muita putaria Que vocês fiquem à vontade Pode ouvir à vontade Do começo até o final É só coreto Vambora E é isso, vamos começar, vamos começar, valeu Muito couro, muita satisfação A família tá lançando esse podcast 008 Então vamos que vamos, valeu A partir de agora É o mais gostoso, porra A partir de agora Tchau Tchau Amém. A partir de agora, a partir de agora, sua noite não será mais a mesma. Atenção senhoras e senhores, funkeiros e funkeiras, apertem o cinto de segurança e segurem firme. Porque a partir de agora, é hora de dançar e curtir ao som do primeiro DJ a bater um milhão no podcast do Espírito Santo. O verdadeiro monstro das fininhas do Espírito Santo. Com vocês e pra vocês. DJ JV de Vila Velha, o DJ mais gostoso do Espírito Santo. Mais um podcast, 008. Esse DJ tá foda. Moleque brabo, fazendo barulho danado. Pode ficar bolado, ele vai ter lançado. Quando cês tão copiando, ele vai lançando, tá ligado? Podicat 008, do queridinho da menina. O piranho do Espírito Santo, o Pacha Preta da Putaria. DJ JV de Vila Velha, Pacha Preta da Putaria. Diretamente de Vila Velha, Itapuã se localiza. O cara do momento, o Teodas fininha. Se putaria fosse guerra, JV era terrorista. Se putaria fosse guerra, JV era terrorista. Rogin, do BF na voz. JV de Vila Velha, solta o bicho que vicia. Solta o bicho que vicia. É o JV que tá lançando o piquizinho, tá intimando. Direto de Vila Velha, parando o Espírito Santo. Ela quer ficar suave na onda do Rashi do Pac. De L na hidromassagem, só ouvindo sacanagem. JV de Vila Velha, ô, 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 tá parada. Vamo que vamo, putão. E é isso, vamo começar, vamo começar. Se teu rei não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdesse de bobeira? Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moça ou não. Quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais. Me serei duvidado que tu é capaz, então. Você chuta o balde, nós mete o louco. Seja de baile, cai, olha o troco. Tu vem ficar com medo só por um momento. É proibido se envolver com sentimentos e tal. Desce, 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 desce. Senta, 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 vai gravar na bocetinha. Sem essa de ficar dividida. Tá com a boca o puto aí, vem que te avide. Não, desce, 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 desce. Senta, 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 vai gravar na bocetinha. Sem essa de ficar dividida. Atra com a boca o puto aí, vem que te avide. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdeu, se te bobeira. Que tal dar o tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, meu, seu, não. Quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais. E ser duvidado que tu é capaz, então. Você chuta o balde, nós mete o louco. Seja de baile, cai, olha o troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimentos, então não. Desce, 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 desce. Senta, 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 vai gravar na bocetinha. Sem essa de ficar dividida. Atra com a boca o puto aí, vem que te avide. Desce, 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 desce. Contas não. Senta, 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 vai gravar na bocetinha. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Conta com a boca o puto aí, vem que te avide. Tô com a camisa do Flamengo, de gocada. Na atividade passa a visão da quebrada. Se elas querem perigo, sobe as escadas. Que o Lúcio de Vila Velha já tá com a cintura braba. O MCT já tá com a cintura braba. Tereca, 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 malvada. Trava e destrava, tcheca na gloquinha jada. Alongada, com o petão de trinta. Senta, vai, moleque, os criatis tacam pica. Tereca, malvada, tcheca, malvada. Trava e destrava, tcheca na gloquinha jada. Alongada, com o petão de trinta. Senta, vai, moleque, os criatis tacam pica. Ela só quer quem é do corre. Só senta pra quem tá de gloque. E ela quer correr perigo na tretada dos envolvidos. Conhecida em Vila Velha, como Maria Bandido. Conhecida em Vila Velha, como Maria Bandido. Na cidade de Deus, só tem bandido, faixa brita. Tentaram vir pegar o homem, a bala. Fazemos de natureza, a meta é voltar pro outro e voltar pro outro. Mas a cidade de Deus, só tem bandido, faixa brita. Tentaram vir pegar o homem, a bala. Fazemos de natureza, a meta é voltar pro outro e voltar pro outro. Vida de bandido é foda. O bagulho é doido, mas se quer chegar na vitória tem que ir pra guerra. Fazer de munição, tem muitos que podem ir pra guerra. Tanto pra guerrilhar, mas quando ver bagulho doido é foda. Nem consegue atirar. O medo sabe a tua mente, mas tu tem que ser forte. Tanto é guerrilhar e foi convocado pra enfrentar a própria morte. Então deixa de ironia, enfrenta o medo com todo teu ódio. Tu tá na vida real, não tá na novela gravando episódio. Bandido passa reflexo, vida do que vem, eu vou te falar. Se tu tiver medo da morte, a tua estrela nunca vai brilhar. Pô, pô. Senta, faz 360, no meu pente de 60, da minha Glock 40. Senta, faz 360, no meu pente de 60, da minha Glock 40. Conselho de mãe não nega, tem que escutar sua coroa. Procura um cara do bem e tem uma vida boa. Mas quando ela vê bandida, xerequinha mole a tua. Que isso, garota? Que isso, garota? Só quer dar a buceta pra quem trabalha na boca. Que isso, garota? Que isso, garota? Quero dar pro JV, porque a menor é vida louca. Que o moreno linda da cor do pecado, atraente, sensual, gostoso, tesão. Ela não quer flores, quer um baseado. Pra ficar suave e jogar o rabetão. O Cristo tá cantando, eu pego a melodia. No baile de favela, o ritmo é assim. Aquece no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto, cafongéia Aquece no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto, cafongéia Aquece no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto, cafongéia Aquece no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto, cafongéia Aquece no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto, cafongéia Tu me garoto safado Toma que eu tô com tesão Vivo de quatro, rebolo gostoso Vai DJ não para não Toma garoto safado Toma que eu tô com tesão Vivo de quatro, rebolo gostoso Vai DJ não para não Isso é sede sexual Olhei, gostei da pica do novinh Olhei, gostei da pica do novinh Olhei, gostei da pica do novinh Se eu tô te juro eu não saio de cima Rebolo gostoso, ainda chupa um pouquinho Eu tô te juro eu não saio de cima Rebolo gostoso, ainda chupa um pouquinho Bota amor Bota amor Bota amor Bota amor Bota amor Bota um pouquinho Bota amor 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 Repara, vai jogando a pereraca na minha cara Levei ela pro barraco, barraco de traficante Tava eu e o mano a parte, muito louco de estar Eu falei assim, pra ela ver novinha sim Desce e sobe, papapá, vai no bico da Glock Desce e sobe, desce e sobe, vai no bico da Glock Desce e sobe, papapá, vai no bico da Glock Desce e sobe, desce e sobe, vai no bico da Glock Lembrei que tu era da minha sala Tu sumiu, ano passou e você tá mais gata O papinho fluiu, ela caiu na minha cantada Fiz lembrar do tempo que nós dois matava Era só tacada na boneca, da danada Vai tomar sessão de tapa igual tomava atrás da quadra Era só tacada na boneca, da danada Vai tomar sessão de tapa igual tomava atrás da quadra Era só tacada na boneca, da danada Vai tomar sessão de tapa igual tomava atrás da quadra Ela é da quebrada, bandida maluca Dança com a pistola no bolso da bunda O fute a adrenalina gosta da loucura E se pedir pra parar, o zangão não para Vamos filhada, vamos filhada, puta me leva às alturas É quebre essa bunda Tu gostou e eu gostei, mesmo assim não continua Ela é da quebrada, bandida maluca E se pedir pra parar, o zangão não para Vamos filhada, vamos filhada, puta me leva às alturas É quebre essa bunda Tu gostou e eu gostou Tu gostou e eu gostei, mesmo assim não continua Tá pra não tá bala, caiu filho da puta DJ cair nem passou voalão, você nem viu Oh, oh... Ele não tá na área Quem sobe? Oê, DJJV Oê, DJJV Oê, DJJV Oê, DJJV Oê, DJKM Oê, DJKM Oê, DJKM Oi, eu, KM de Vila Velha Ela quer ser bem sucedida e sua vida estabilizar Ela quer whiska, quer balinha e maconha pra marolar Hoje é o Cri de Vila Velha Que mandou eu te avisar É o meu mano Kaine que mandou eu te avisar Mas é o meu mano JV que mandou eu te avisar Vai patrão, 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 patrão Gozard Hoje é o meu mano ELBI, que mandou eu te avisar É o meu mano Khaini, que mandou eu te avisar Mas é o meu mano JV, que mandou eu te avisar Vai patrão, 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 patrão gozar Faz pra patrão gozar que ele vai te patrocinar Cerca de quatro 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 de Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vai soca, 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 vai, vai Olha só que baile bom, eu já tô embrasadão Com meu copão na mão, já subiu varão, barão De marola com os cria, avistei uma novinha Tava toda safadinha, usando o lançador bom Usou o black lança, tua bunda balança Usou o black lança, tua bunda balança Chegou o momento de tu tomar, tomar, tomar pirocada Usou o momento de tu tomar, tomar, tomar pirocada A DJ JV de Vila Velha, o DJ mais gostoso do Espírito Santo Tava passando no baile com cara de mal Me apaixonei pelaquela mulher Quando joga chota no meu parafal Passa a dia certa, não vai dar um rolé Passa a dia certa, não vai dar um rolé Enquanto eu fumo, ela senta na vara, senta na vara, senta na vara Enquanto ela fuma, eu vou dando rajada, toma rajada, toma Não quero compromisso, se tu tá ligado, só presa é para dar Com JV é um pente rala Enquanto eu fumo, ela senta na vara, senta na vara, senta na vara Enquanto ela fuma, eu vou dando rajada, toma rajada, toma Enquanto eu fumo ela senta na vara, senta na vara, senta na vara Enquanto ela fuma eu vou dando rajada, toma rajada, toma Vai, esfrega a bunda na piroca, vem, que eu sei que é isso que tu gosta Vai, novinha tu fica assanhada, bota a mão no joelho, faz a posição e fica de 4 safada toma caçete, bicentene, cacete, bicentene, cacete, bicentene, jyb fila a venda pra começar o cacamento... некmas dente... tomacete, bicentene, cacete, bicentene, cacete, bicentene, cacete, bicenton, cacete, bicentene... tomacete, bicentene, bicentene, cacete, bicentene... Se eu fiz pra tu descer, então fica vontade Sacanagem é com prazer pra ficar suave Quando eu mandar você desce novinha, quando eu mandar você sobe novinha Quando eu mandar você faz casadinho e quica na pica Quando eu mandar você desce novinha, quando eu mandar você sobe novinha Quando eu mandar você faz casadinho e quica na pica Então senta com a pepeca por cima do meu peru Se você senta gostoso eu machuco o seu bumbum Então senta com a pepeca, então senta nem neném Se você senta gostoso eu não espanho pra ninguém Então senta com a pepeca por cima do meu peru Se você senta gostoso eu machuco o seu bumbum Então senta com a pepeca, então senta nem neném Se você sentar gostoso, eu não expano pra ninguém Se vir mandado, vai tomar só na cachola Os cria, aplica na bola Que é um conselho de inimigo, é melhor nem tentar Para, fala com a cromada A famosa busca em casa, tá acionada Alinhada e camuflada No peito tá o escudo da CRF Separa as bomba, que é dia de um 5-7 E quando nó voltar, vai rolar source de chefe Então chama as gretes, só a do match, match Que os cria da favela acertou a boa Tá rico, tá indo à toa Que os cria da favela acertaram a boa Tão linda à toa Que os cria da favela acertaram a boa Tá rico, tá indo à toa Que os cria da favela acertaram a boa Tão linda à toa Tão linda à toa Tão linda à toa Que os cria da favela acertaram a boa Tão linda à toa Tão linda à toa Que os cria da favela acertaram a boa Valeu família, muito obrigado Valeu, você que escutou o meu podcast Valeu